Oi pessoal, aqui é cantora e apresentadora, radialista Eliane Camargo. Olha, eu tô passando aqui pra falar pra vocês que foi muito gratificante ter sido eleita, ter sido presidente da Cooperativa Brasileira dos Artistas da Música, a Cooperartson. Foi o primeiro mandato, quatro anos muito difícil, a pandemia atrapalhou pra caramba, mas a gente conseguiu estar na ativa e agora o principal. Tivemos uma eleição e agora estamos indo pro segundo mandato. Quem foi eleita por unanimidade? A cantora, compositora, apresentadora Viviane Vidimar. Seja bem-vinda, minha querida. Sua vice-presidente, a SESI, grande compositora e cantora também. Resumindo, temos grandes projetos, grandes eventos e a caravana show, que se Deus quiser vai dar muito certo, nós vamos fazer grandes eventos juntas. Eu sigo na diretoria dando respaldo pra vocês e você que não é filiado à cooperativa, vale a pena. A partir de 15 reais você pode se filiar sim, até lançar o seu CD e distribuir suas músicas nas plataformas digitais. E também participar da caravana show e se apresentar Brasil afora com a gente, tá bom? Olha, foi muito bacana, muito gratificante e a gente tá sempre junto, porque meu lema é o máximo. Cooperar-te-som, a cooperativa, que juntos somos mais. Bom mandato, Viviane Vidimar! Conte comigo! Um beijo!